Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Eu espero que com vocês também esteja tudo ótimo! Se estava passando aqui pela primeira vez, ainda não me conhece, nem conhece o canal, você está no canal Caixando com a Carla. Eu sou a Carla, seja muito bem-vindo! Continue aqui comigo caso goste deste tipo de conteúdo que eu posto, estou postando aí para vocês. Vou fazer um convite para vocês, caso vocês ainda não sejam inscritos, inscreva-se aí no botãozinho vermelho abaixo. Uma coisa muito importante também para vocês continuarem a verem este tipo de conteúdo que eu posto, eu posto três vezes na semana, tá bom? É ativar o sininho, dá um toque aí no sininho, ativa o sininho, que assim que eu postar vai diretamente para vocês. E outra, compartilhe o vídeo com amigos, assim, aquela vizinha, aquele vizinho, né? Que tem homens no meu canal também que cuidam dos cabelos cacheados. Enfim, para as amigas, enfim, para todas as pessoas que vocês gostem, compartilhe o vídeo, tá bom? E outra, deixe seu joinha aí para o crescimento de nosso canal. E a todas as pessoas que são inscritas no meu canal, tá? Eu também estou lá inscrito no deles. Então, a todas as pessoas que me seguem, eu também estou seguindo, tá bom? Deixando isso bem claro. Então, vamos deixar de blá blá blá, senão eu vou tomar bronca que o vídeo está ficando muito longo, muitas reclamações. Sobre isso que eu irei falar rapidamente agora. Gente, o vídeo anterior que eu postei, eu não passei a misturinha junto com vocês. Tem vários vídeos que eu não passo a misturinha. É no intuito de não deixar o vídeo muito longo mesmo. Este mesmo eu não passei com vocês. Eu fiz a misturinha, passei nos meus cabelos. Vocês estão vendo o resultado aqui. Carro. Então, vocês estão vendo o resultado dos cabelos aqui. Se eu não mostro no final do vídeo, gente, eu já estou falando no início do vídeo. Já estou mostrando para vocês o resultado, tá bom? Fiquem bem atentos. E outra coisa, eu fiquei muito feliz porque teve muito comentários construtivos lá. Comentários construtivos são muito bem-vindos. Então, isso me fez ver que o público é grande, que as pessoas olham, né? Muitos olham o vídeo, assistem o vídeo até o final. Porque eu lá, eu não falei o tempo. Eu esqueci, né? Porque a gente é ser humano. A gente também esquece. A gente que grava para vocês. A gente também esquece. A gente também acaba esquecendo de deixar alguma coisa escrita. Ou escreve algo errado. Igual o título foi errado. Gente, eu postei aquele vídeo para vocês. Já era uma hora da manhã. Já era uma e meia. Duas horas da manhã. Eu estava tomando café da manhã. Então, eu estava assim, ó. Caindo de sono. Então, às vezes, relevem, por favor, tá? Porque eu trabalho fora. Eu faço mil e uma coisas e ainda gravo vídeo para vocês. Vou editar. Eu faço isso com muito amor, tá? Não por dinheiro, porque o youtuber paga miséria para nós. Sobre vídeo, tá? Então, eu faço por amor mesmo. Porque eu gosto do que eu faço. Não estou reclamando. E vou continuar gravando. Então, por favor, às vezes, relevem algo que a gente esquece. Não só eu, como outras pessoas também. Outros youtubers por aí. A gente acaba esquecendo. A gente se embala. Né? A língua enrola aqui. Então, às vezes, é vários fatores, tá bom? Então, relevem, por favor. Tá bom? Então, vamos à nossa misturinha de hoje. A nossa misturinha de hoje tem vitamina A. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B6. Enfim. Eu vou deixar sempre na descrição do vídeo, tá? Aqui. Por isso que é importante vocês lerem. Porque no vídeo anterior, eu não falei, mas eu deixei na descrição do vídeo. E outra, deixei parecendo no vídeo escrito. O tempo de pausa da receitinha no cabelo, tá bom? Então, sempre lê na descrição do vídeo. Que eu deixei pra vocês sempre algum recadinho, tá bom? Então, vamos à nossa misturinha. Senão, logo já vão falar. Tá falando demais, Carla. Então, eu espero muito que vocês gostem. O resultado já é esse. E o creme de finalização é um creme novo que eu testei e super amei. Vai pra vocês ainda essa semana, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Deixando beijos a todos. Agradecendo a todos que passam por aqui. Deixem seu like. Deixem seu recadinho carinhoso pra mim. Ó, muito obrigada mesmo. Ó, beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Então, vamos à nossa receitinha de hoje. Nós iremos usar abacate e clara de ovo. E outros ingredientes que eu vou apresentando no longo do vídeo. Eu cortei só uma bandinha do abacate, tá? Menos da metade do abacate. É o que dá no meu cabelo. Se seu cabelo for curto, você tira até menos. Se for comprido, você aumenta. Então, o benefício do abacate, da clara de ovo e de outros produtos que nós iremos usar, Eu vou deixar na descrição do vídeo, porque estão falando que tá ficando muito comprido, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou liquidificar o abacate com a clara. Porque todo mundo já sabe. Eu vou jogar somente... A clara de ovo aqui. E o abacate eu vou liquidificar. Não tem segredo algum. Tá bom? E volto com vocês. Então, amores. Eu bati, tá? Não sei nem como mostrar aí, ó. Ficou assim o nosso creminho. Se você tiver bix, é melhor ainda, tá? Eu bati. É... Liquidifiquei, né? Na verdade. Tá bom? E ficou esse creminho aqui. O que é que eu irei fazer agora? Então, o que é que eu irei fazer com essa misturinha agora? Colocar duas colheres desse creme. Já tem aí no canal. Resenha dele. É um desmaia cabelos. Ele é ótimo, tá? Ó. Uma. Duas. Eu já sei a quantidade que é pro meu cabelo. Então, vai duas colheres. Mostrando que eu separei a gema. E usei somente a clara do ovo. E irei estar misturando. Esse creme, ele é bem consistente, tá? Irei colocar também uma colher de óleo de rícino. Eu uso esse daqui, três em um. Também já apresentei ele no canal pra vocês. Agora sim, ó. À medida que eu sei que é uma colher. Vocês podem colocar uma tampinha, tá? Então, essa hidratação é muito boa para cabelos que estão ressecados. Que estão quebradiços. Olha, a nossa misturinha, ela ficou bem consistente. Tá bom? Então, o que vocês irão fazer agora? Estar lavando o cabelo duas vezes. É... Com um shampoo normal. Ou uma vez, com um shampoo anti-resíduo. E passando essa misturinha. Enluvando. E aguardando 40 minutos. Enxaguando somente com água. Condicione normalmente. E finalize com o seu creme de costume. Se vocês gostaram da receitinha e gostam desses tipos de conteúdo que eu venho postando. Deixe sempre seu like pra ajudar no crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui, deixando beijinhos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.